Você é coach, né? Você sabe assim, eu sou analista comportamental e sou formada em psicoterapia. E aí dentro disso eu tenho várias formações em coach. Tenho 26 formações. Leader coach, master coach, trainer coach, PNL. Health coach, tenho... Amo estudar. Eu amo estudar a mente, a cabeça das pessoas e tal. Qual é a minha finalidade? Me conhecer, conhecer o ser humano, conhecer meu marido, conhecer minha filha, conhecer o mundo. Eu acho que a gente não vem nesse mundo só para desfrutar. A gente vem para se entender. Todos os dias da minha vida, quando eu vou dormir, eu fico pensando o que amanhã eu vou fazer diferente em cima do que eu fiz errado hoje. Se eu não encontro algum erro do meu dia, eu falo, não vou evoluir. Porque para a gente evoluir, a gente tem que olhar para trás e ver onde errou. Porque para amanhã eu pensar diferente, eu tenho que olhar para trás e evoluir diante de alguma coisa, de alguma atitude que eu tive que poderia ter sido melhor. Como eu posso aprender coisas diferentes. Então, essa é a minha intenção de estudar tanto. Eu tenho mais de 500 mil clientes, né? Já atendi mais de 500 mil pessoas. E a minha transformação é de dentro para fora. O emagrecimento, ele é uma consequência do que você faz com as suas emoções. As pessoas não comem comida, elas comem emoções. Quando eu como pão demais, quando eu como Coca-Cola demais, pizza demais e tal, de uma maneira exagerada e sem saber o que eu estou fazendo, que isso acontece muito, eu como porque eu estou triste, eu como porque eu estou angustiada. O que está acontecendo com o Arthur? Ele está se sentindo rejeitado. Ele come, ele come, ele come, ele come. Ele dorme, ele dorme, ele dorme, ele dorme. Por quê? Porque a gente engole. A gente empurra para dentro aquilo que não consegue botar para fora. Você sabe o que tem que comer. A questão é por que você não come, se você sabe o que tem que comer. Se você sabe o que você escolheu. Se em algum determinado momento você escolheu fazer uma alimentação saudável, estou com problema de saúde, quero comer melhor ou quero fazer uma dieta. e você falha no meio da dieta, você não é capaz. O que te faz comer? É a sua vontade ou é o seu anseio? É a sua angústia? É a sua falta de controle? Mas aí não seria diferente no sentido de não quero comer? Ou então, por exemplo, se eu comer o alface triste? Por que eu iria para a pizza? Pelo seguinte, aí a gente vai entrar em uma parte mais lógica da coisa. O açúcar é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Isso é comprovado. Inclusive, vou deixar dois documentários para vocês verem sobre isso se vocês quiserem. Um chama Feed Up e o outro chama That Sugar. Eles falam exatamente isso e mostram pesquisas, tá? Pesquisas científicas e tal, dados. Fizeram uma pesquisa com ratos viciados em cocaína e ratos viciados em açúcar. Colocaram na mesma gaiola. E depois foram entender os danos cerebrais ali. Os ratos viciados em cocaína passaram a ser viciados em açúcar. Ou seja, a açúcar é mais viciante que a cocaína. Depois foram pesquisar os danos cerebrais e eles são iguais. Ou seja, o açúcar tem muitos danos. Ai, Maíra, mas por que ninguém fala? Nesse Feed Up tem uma pesquisa e tem uma explicação. Existiu uma pesquisa que começaram nos anos 50 e descobriram os danos cerebrais e saúde, tudo que o açúcar causa. Mas quem patrocina, eu não vou falar nome, tá? Mas quem patrocina é uma empresa gigante de refrigerante. Todas as pesquisas. Nunca vai sair o verdadeiro resultado. E tem tudo isso lá nesse documentário. Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente. Quem quer dinheiro? Ei, você aí não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. O presidente foi para a Geneve receber uma quantia para silenciar as pesquisas. Então, uma vez que o açúcar... Aí, voltando. Uma vez que o açúcar é viciante mais do que cocaína, você come porque você precisa elevar a sua dopamina. Se você está triste, se você está angustiada, você precisa de felicidade. O que eleva a felicidade? Açúcar. Dopamina. Na hora. Então, quando você come o açúcar, você vai mexendo na sua dopamina. Só que são dois minutos. Aí, depois vem o quê? A culpa. Aí, depois da culpa, vem o quê? A compulsão. Porque eu estou triste, eu como. Eu como, eu fico triste. Eu estou triste, eu como. Eu como, eu fico triste. Então, quando a pessoa tem a compulsão alimentar, é por causa dos sentimentos. Então, quando eu trabalho com mulheres e a transformação é de dentro para fora, o emagrecimento é uma consequência. não é a questão final. Estava conversando aqui antes do podcast. Sabe como eu comecei a minha carreira? Porque eu perdi meu pai de câncer. E o médico deu três meses de vida para ele e ele viveu três anos a mais. Câncer de quê? Ele começou com câncer de pulmão e depois deu metástase. E a gente manteve ele vivo a mais, um tempo a mais, três anos a mais, por conta de toda a alimentação que a gente mudou. O câncer, ele se alimenta do açúcar. A célula do câncer, ele se alimenta do açúcar. Então, a partir daí, eu entendi que não tem a ver com a estética. Gente, tem quatro anos que eu não malho. Eu fiquei chocada com isso, quando você falou. Eu não sabia. A comida, ela é muito importante. A gente começa a adoecer pela alimentação. Não tem a ver com o que pode, com o que não pode. Não é nada disso. As pessoas estão depressivas por causa da alimentação. Porque você sabe que a maior produção de todos os hormônios que te trazem a felicidade, ela começa no intestino. Quando você inflama o intestino com açúcar, com glúten, com tudo isso, ele começa a ficar machucado e você para de produzir. Você diminui a produção, na real, desses hormônios. E aí, te dá depressão, por exemplo. Então, tem tanta coisa. É um universo tão complexo, tão extenso. E aí, quando a coisa é tirada de contexto, como a gente falou, perde a força, enfraquece a mensagem que é tão importante de chegar nas pessoas. como a gente estava conversando também antes do podcast. Eu sou contra uma pessoa chegar para você e dizer o que você pode dar ou não para a sua filha. Ela é sua. Ela não pode chegar e falar isso. E ela também não pode querer ficar fazendo fama em cima da sua filha. É feio isso. É feio quando um profissional vai julgar o trabalho de outro, a vida do outro, para ele ficar famoso e ficar surfando na onda da vida dos outros. Ainda mais de uma criança, gente. De oito meses. Ridículo. É muito feio. Agora, se ela poderia fazer de uma outra forma, ela poderia chegar e falar assim, gente, deixa eu contar para vocês aqui uma coisa. Que o Brasil não sabe, que o mundo não sabe, que esses dados não são entregues, porque a indústria alimentícia não deixa isso chegar. E tal, tal, tal. Eu vou contar. E aí, você escolhe o que você quer fazer com essa informação. Não sou eu que tenho que falar o que você vai fazer com essa informação. Mas, hoje, eu acabo sendo muito atacada, né? Entre aspas, exatamente porque essa informação quase ninguém tem. Quando as pessoas veem uma matéria, a Maíra Card fez festa saudável para a filha. As pessoas vão na minha rede social e falam, que ridícula, que sem noção. Deixa a menina comer chocolate. Mas é isso. Elas não têm noção da informação que eu tenho. Eu não consigo dar chocolate para a minha filha. Porque eu tenho acesso que você não tem. Que não é de sua responsabilidade também, porque eu trabalho com saúde, nem poderia, nem é muito por contrário. Acho que é de obrigação do governo. O governo devia alertar, mais as pessoas sobre isso. Mas, uma vez que eu tenho acesso a esses dados, que eu sei os danos causados no desenvolvimento, em tudo, eu não consigo, eu sou capaz de dar para ela. Mas eu não fico, eu não vou na sua rede social dizer o que você tem que fazer, nem dar o outro. Eu só decido o que eu quero fazer com a minha filha. Certíssimo. Daí, da mesma maneira que você resolve dar bolacha para a sua e eu resolvo não dar, eu também não posso ser atacada por isso. Agora, você vê como as pessoas querem atacar. Elas vão lá atacar porque você dá bolacha e vão me atacar porque eu não dou. Nunca está bom. Não interessa se você dá ou se você não dá. Não interessa, eu quero me meter na sua vida. Gente, vai parir o teu filho, vai fazer o que você quiser da vida dele. É simples. É tão fácil ter filho. Sim. Vai ter o seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.